Minha alma, não me esquece de que nossos produtos são de qualidade. Então, por favor, saudades, traga minha alma para mim. Me solta! 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 Eu não quero ir! Eu não quero ir! Me solta! Me solta! Não falei que o produto é de qualidade? Devante a alma, saudades. Vamos ver quem vai arrebatá-la. Vamos começarmos o primeiro lance. Quem interessa por essa alma? Eu! Eu! Quem é você? O que você tem feito nessa alma? Uma coisa muito boa. Fazer seu problema, curtir a vida, essa coisa se deu. Mas tem um problema. Não sou nada fraco, isso. Vou vir devagarinho. Prevendo um pouco aqui, um pouco ali. Bons amigos, vamos ver. Ela está abertinha. Eu quero essa alma para mim, pode matar uma tela, essa manjerinha. Eu quero mais, eu quero muito mais. Essa alma é eterna. Quem já faz? Dole uma, dole duas. Dole mais. Tu é, mas quem é você? Eu sou o Zé Droguinha. Então, eu vou oferecer a ela muitas coisas. Então, eu vou oferecer a ela droga, maconha, o pó, um negócio muito fácil. Só deixar em qualquer esquina para comprar um baseado já foi. Vou falar uma coisa para vocês. Essa alma já é minha. Até que essa proposta é boa, só que ela vale muito mais. Quem dá mais? Dole uma, dole duas. Eu. Eu. Ué, mas quem é você? Eu sou a religião. Ela, essa alma é minha. Ela vai ser tão religiosa que vai esquecer da família por causa de mim. E eu vou fazer com que ela encontre um bom pastor e uma excelente igreja. Ela vai adorar sua vida. Está pouco, está muito pouco. Quero mais. Quem dá mais? Dole uma, dole duas. E eu. Mas quem é você? Uma riqueza. Quero aí só uma delas para mim. Ela vai ficar doida por dinheiro. Assim esquecerá de Jesus. O da carro, fogo, comens, casa, tudo o que ela quiser. Até que essa proposta é boa, só que ela vale mais. Quem dá mais? Dole uma, dole duas. Eu. 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 Quem é você? Isso aqui não é brincadeira, não. Isso lá, bicha. Quero estar para a milenara, para a perdição. Fazer homem, furar homem e neto mulher. Até que você vai participar. Já vale mais. Quem dá mais? Dois em uma? Dois em duas? Eu... Eu não mais por ela. Mas quem é você? Eu... Eu sou a morte. Chegou a hora de eu levar essa pobre alma. E vocês? Ha! Vocês. Vocês até tentaram. Podem tentar me impedir. Mas eu vou levá-la. Sabe por quê? Ha! Porque eu sou o nome de todas essas coisas. E ouça, meus cúdicos. Pode acorrentá-la. Oộccão será a minha casa por aqui, não. Eu não ia matar. Não quero você sair. Que tu anru Obscur veux host survivre! Calma! É uma dente dente! Tem alguma causa que ela se bicyclesou. Calma! 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 Maricó! Calma! Calma! Já chega! Já chega! Souca! Jesus, meu Deus! Eu vou alugá-la! E não tem ninguém que poderá me impedir! Eu estou impedida! Ela já é minha! Eu estou impedida! Socorro, meu Deus! Socorro! Socorro, meu Deus é ti! Mas quem é você? Eu sou Jesus! Jesus! Você não tem mais poder sobre ela! Ela escolheu me servir! E eu vou levá-la! Morte! Eu te mandei para o inferno! Tomei a chave do inferno! E você chega aqui! Ainda quer ser maior do que eu! Quer ter autoridade acima de mim! Ela escolheu me seguir! E agora eu vou levá-la! Essa alma está corrompida pelo pecado! E eu! Eu vou a corromper! E eu vou levá-la! Morte! Eu entreguei minha vida por todas essas almas! E mesmo assim! Elas me negam! E te adoram! Ai! Ai! Mas o que o senhor não sabe, Jesus! É que ela roubou! Ela matou! Se prostituiu! Usou drogas! Ela não tem! Não herdará! Vai correr nos céus! Eu vou levá-la! Vamos! Eu vou levá-la! Morte! Se abaixo dessa alma! Ah! Eu sou o caminho! A verdade! E a vida! Aquele que vim até mim! Terá a salvação! Essa alma! Fez tudo de errado! Talvez ela me negou! Talvez! Ela já fez várias coisas de errado! Mas mesmo assim! Ela me adorou! Ela me buscou! E me adorou! E nunca deixou de me buscar! Alma! Alma! Levante-te! A partir de hoje! Essa alma! Receberá a salvação! E ela entrará ao reino dos céus! Ao meu lado! É o nome! Jesus! Jesus!